Olá, eu queria só comentar um livro que eu acabei de ler, eu já tinha comprado há algum tempo esse livro, acho que me parece em 2008, mas enfim, eu fui lendo outras coisas e eu vou ter a leitura desse livro. É esse aqui, do Robert Fonseca, Feliz Ano Novo, é um livro de contos, eles são bem enxutos, bem concisos, e mostra a crueza da sociedade, os personagens são marginais, são mesquinhos, são loucos, cruéis. E apesar desses contos serem bem atuais, a gente não pode se esquecer do contexto histórico, quando o Rubem Fonseca escreveu esse livro, foi em 1975, me parece, foi em 1975. E esse livro foi recolhido, ele foi censurado, né? E aí tem até uma parte aqui que eu queria ler para vocês, que é um senador, né, que fala sobre o livro. Suspender Feliz Ano Novo foi pouco, quem escreveu aquilo deveria estar na cadeia, e quem lhe deu guarida também, não consegui ler nenhuma página, bastaram meia dúzia de palavras. É uma coisa tão baixa que o público nem devia tomar conhecimento, né? Por que ele está falando isso? Porque o livro, ele, o autor, ele escolheu fazer textos crus, né, assim, mostrando a crueza da realidade, usando palavrões, usando, assim, palavras de baixo calão, usando sexo, né, a pornografia, como forma de reflexão, né, e de mostrar, né, para os leitores, né, que tem muita coisa debaixo, tem muita coisa debaixo de tapete, né? Aquela, aquele falso moralismo da ditadura, da moral e dos bons costumes, que aquilo, na realidade, estava, estava, ainda está, né, mais na época em que o livro foi feito, estava causando a marginalidade, né, a marginalidade, e também que essa coisa da família e tal, muitas vezes ficava numa hipocrisia, né, que existia na intimidade, uma crueldade, falsos, pessoas que, mascaradas, que não eram nada daquilo. Então, para a época, né, realmente foi um livro muito impactante, né, e como ele escreve, né, um texto enxuto, sem firulas, né, um texto enxuto, são textos bem cinematográficos, né, a gente, parece que a gente está vendo um filme, quando eu leio o conto, parece que a gente vê um filme de tão enxuto, de tão, assim, veloz, é um texto veloz, que, de alguma forma, né, lembra o quê? Os autores contemporâneos, né, então é por isso que o Rubem Fonseca, ele está no rol, né, dos escritores contemporâneos na literatura brasileira, né, então é por isso que eu, eu recomendo, né, talvez ele esteja realmente chovendo no molhado, né, assim, falando de livros já super conhecidos, mas como eu já falei antes, eu não tenho pretensão de ser crítico de nada, de, enfim, o que eu quero, o que eu gosto é de escrever crônicas sobre os livros que eu leio e fazer comentários sem compromisso. Então é isso, quem não leu, eu acho interessante ler e ponto. Só isso que eu gostaria de dizer.